Mas a localização é essa região, essa área toda aqui, ó, era utilizada pela empresa Com a administração, restaurante, almoxarifados, estacionamento, maquinário A barragem era aqui A outra barragem, Thiago, ela tá logo aqui, ó Tava um boato que ela rompeu Não, não, teve realmente um alerta Comandante Não, no momento não, isso aqui é tudo lama Isso aqui, você não tem, você não vai ver o que vai vir Bom, já atuou Os helicópteros, eles estavam aqui, eles deixavam os militares Aqui tá tudo com medo Ali, quando tá soterrado, é ali Aqui, o primeiro trabalho, ele é um trabalho manual Então, ele é muito limitado Ele é pra aquelas vítimas que conseguiram, por algum motivo, ficar na superfície Essas vítimas foram retiradas Acaba tomando, ela é muito forte Nós tivemos um pontilhão arrancado Tivemos um trem totalmente Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá